E é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre a influência do rock na moda. Muitas pessoas querem demonstrar o seu amor pelas bandas e pelo estilo através dos looks. E o que não faltam são opções, principalmente em lojas especializadas como esta. Na falta de uma loja voltada para o público do rock, eu e meu irmão resolvemos abrir com inspiração de uma loja que já tinha aqui. Então, na falta mesmo, a gente foi nesse caminho. A galera às vezes ia comprar uma camiseta aqui, que a gente trabalha com camiseta oficial licenciada, tinha que pedir na internet. E a nossa ideia veio a partir da falta mesmo de produto direcionado para a galera do rock. O estilo criado pelo rock é único. Roupas pretas com a logo ou a capa dos álbuns das bandas se tornaram a forma mais comum de demonstrar a paixão pela música. E as peças ainda fazem parte do guarda-roupa de muitos, principalmente a galera de gerações anteriores. Outros levam o estilo rock and roll ainda mais além, aprendendo a tocar um instrumento e se envolvendo diretamente na produção musical. A galera que procura hoje, que consome, é a galera com uma certa idade. A galera mais nova é difícil, né? Não sei se foi influenciado pelos pais, mas o que a mídia impõe hoje, que a meninada escuta, não vê rock na televisão, né? É raro. Antigamente tinha mais espaço. A campeã de venda aqui de camiseta é Maiden, é Beatles e Pink Floyd. É os que mais saem mesmo. Hoje a Soneto, ela propõe para quem está começando e acredito que até a nível profissional, né? A gente, uma vez que a loja não tem a pronta entrega, a gente tem, é credenciado, a gente é filiado a grandes empresas de importação, de exportação, com as melhores marcas. Então a gente tem essa facilidade de atender o público amador, ao público profissional. Aprender música é algo que muitos fãs de rock acabam fazendo e é o que dá início ao sonho de ser um rockstar. As opções são várias, desde violão, guitarra, baixo, até bateria e teclado. Isso para citar os mais procurados. Mas o talento varia de pessoa para pessoa e cada um deve escolher um instrumento que mais se identificar, pois tornar-se músico é algo que exige dedicação e persistência. Algumas vezes o pai quer induzir a criança na música e o pai é um guitarrista, um exemplo. Só que a criança vive batendo na panela, vive com percussão. Ele já tem ali, já dá um entendimento que ele gosta de percussão. Então, hoje as escolas, inclusive, têm o sistema de adaptação, musicalização. Facilita muito a criança ou a pessoa até mesmo identificar o que ela gosta. Assim como foi com o pessoal da Ofense. E com o Landau. Por isso eu não me esqueço do lugar de onde eu venho. Sou de Minas Gerais. E muito orgulho eu tenho. Os que trabalham no comércio de produtos relacionados à música e especialmente ao rock, também foram influenciados por parentes e amigos ao ingressar neste universo. É assim que o rock atravessa gerações e permanece sendo um estilo consagrado, amado por tantas pessoas e mais vivo do que nunca. A influência que eu tive foi o meu irmão, com certeza. Então, desde pequenininha, ele escutando ali, eu fui escutando também. E depois que a gente abriu a loja, eu tive que abrir mais a cabeça para os outros tipos de rock, né? Porque eu gosto mais de um rock clássico ali. Então, depois que eu conheci o rock em rock, fiquei mais apaixonada ainda, porque é muito bom. Foi um momento que você achava vocalista, sabe? Alguns amigos de escola, da rua. Mas eu vivi em alguns palcos da cidade, festividade da cidade, aniversário da cidade. A gente teve esse prazer de estar junto. Foi quando me tocou mais forte, porque eu venho do clássico, né? Eu tocava trompete, saxofone. E quando eu descobri essa magia, eu ouvia rock desde criança, né? Eu cresci ouvindo rock. E quando eu descobri essa magia, eu vou fazer isso. E quando eu descobri essa magia!